Olá pessoal, Fábio aqui, canal do Lá de Cá, com mais um vídeo pra você. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 costumes que o americano faz, 10 coisas que o americano faz, que o brasileiro acha meio estranho. Às vezes pode até achar que o americano é meio porco. Então vamos lá, costume número 1. Escovar os dentes após as refeições. O americano não escova os dentes como os brasileiros, tipo, 3 vezes ao dia, pelo menos, e após cada refeição. Então, raramente você vai ver um americano depois do almoço, indo pro banheiro com uma escova de dente. Aqui o americano, ele escova o dente de manhã, quando acorda, e quando vai dormir. Duas vezes ao dia é o suficiente. Tomar vários banhos por dia. O brasileiro tá acostumado a tomar vários banhos por dia. Toma banho quando acorda, toma banho na hora do almoço, antes de voltar pro trabalho, toma banho quando chega em casa, toma banho antes de dormir. O americano não é bem assim. O americano toma um banho por dia e ainda olha lá. Tem americano que toma banho todos os dias, todas as manhãs quando acorda. Mas esses que tomam banho todas as manhãs quando acorda, geralmente não tomam banho antes de dormir. E vice-versa, toma banho antes de dormir e não toma banho quando acorda. Então é muito raro você achar um americano que toma tanto banho quanto brasileiro. E julgando por esses dois primeiros hábitos, a gente já pode ver que o brasileiro é muito mais limpo que o americano, né? Eu tomo vários banhos por dia. Tipo, quando acordo, na hora do almoço, quando tô sem fazer nada no meio da tarde, depois que eu treino, antes de dormir. Prometo. Número 3. O americano geralmente não tem um cesto de lixo no banheiro pra papel higiênico. Depois que faz as necessidades. Ele geralmente, porque o saneamento básico do Brasil e dos Estados Unidos é diferente. Então o americano, e os papéis acho que são diferentes, sei lá. Mas o americano joga o papel higiênico na privada e dá descarga. Até eu passo muito por isso, porque quando eu recebo visita, e eu tô mostrando a casa e como funciona o banheiro e chuveiro e isso e aquilo, chega na parte do papel higiênico. Às vezes a pessoa vai no banheiro, ela volta, ela abre e fala assim, Fábio, onde que eu jogo o papel? Quer dizer, não com o papel na mão, né? Sei lá. Atrasar pra compromisso. O americano, ele não atrasa pra compromisso. Na verdade, ele liga pra marcar o compromisso, ele liga pra confirmar o compromisso, ele liga pra falar que hora que vai chegar e ele chega na hora. É até engraçado, porque quando eu recebo convites pra ir em algum lugar, pra ir em festa, até festa de família mesmo, eles mandam meio que o cronograma do evento, né? Eles falam assim, ó, chega às quatro, às quatro e meia a gente vai servir o petisco, às cinco horas a gente vai servir o jantar. O americano, ele não atrasa em compromisso. E ele acha que é falta de educação quando você atrasa e você não liga pra avisar que você vai estar atrasado. Então fica aí a dica, se você for se atrasar em um compromisso com o americano, liga, fala, ó, tô atrasado, cinco minutos. No caso do brasileiro, uma hora e meia, tô atrasado uma hora e meia, tá? Ah, já perdi as contas dos números, mas acho que é número cinco. Despedir-se no final de uma ligação de telefone. É muito estranho, porque ninguém, as pessoas não falam mais no telefone, eu pelo menos não falo mais no telefone, eu mando mensagem. Mas o brasileiro tem mania de falar, tá, tchau, um beijo, tá? O americano, ele não se despede, fica uma conversa tão estranha, porque fala, 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 e fala assim, tá bom então, e desliga. Não fala tchau, não fala até mais, não fala beijo, não fala abraço, não fala nada. Até passa como frio, né, que faz a ligação, fala o que tem que falar e desliga. Então vamos lá, acho que esse é o número seis. Abacate doce. O americano, ele não come abacate com açúcar como eu comia no Brasil, como as pessoas comem no Brasil. Às vezes eu até apresento pros americanos aqui e falo, ah, é assim que a gente come abacate no Brasil. Mas eles associam abacate aqui com coisas e comidas salgadas, então eles comem muito como guacamole. Eles colocam sal, cebola, alho, tomate, mistura tudo e come como se fosse parte de uma salada. Mas quando eu mostro pra eles como a gente come no Brasil, de todas as vezes que eu mostrei, todas as vezes eles gostaram. Então eu acho que eles só comem com sal porque nunca aprenderam a comer com açúcar, porque quando come, gosta. Número sete, compartilhar porções individuais de comida. Compartilhar comida em geral, é muito raro você ir num restaurante e você, vamos supor, ter uma família e cada um pede seu prato e daí as pessoas compartilhar a comida. Cada um pede seu prato e cada um come seu prato. Sabe, se você for muito, tipo, que nem quando eu tô com a minha filha, ela come tudo que tá no meu prato e eu acabo tendo que comer o que tá no dela, porque eu fico sem comida. Mas, tipo, quando você sai, senta com amigos mesmo, né, ou familiares que não são, tipo, pai, mãe, não são familiares. Não são familiares direto, você, cada um pede o que pediu, o que quer e cada um come o que quer. A gente não vê muito esse negócio de compartilhar, ah, experimenta isso, pega isso, come aqui, ó. É muito difícil. Receber ou dar o troco exato? O americano, quando ele faz uma compra, ele espera receber o troco exato no centavo ali, ó. Se é 1,99, ele quer um centavo. Não tem esse negócio da balinha, não. É um centavo de troco que acabou. Cadê o meu centavo? Me dá o meu centavo que eu quero. Ou, quando você vai no mercado e você paga, né, vamos supor, você dá 2 dólares, pode ficar tranquilo que o caixa vai fazer o possível e o impossível pra te dar o seu 1 centavo. Eles não vão ficar com o seu dinheiro, tá? Enterro um dia após a morte. No Brasil, quando a pessoa morre, no dia seguinte ela é enterrada. Às vezes, né, dependendo da situação. Aqui não. Aqui pra fazer todas as preparações do velório, pra arrumar o corpo, isso e aquilo demora. Então, às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, o velório acontece uma semana depois que a pessoa morreu. Almoço ao meio-dia. Na verdade, o americano, ele não almoça, né? Ele come uma coisinha aqui ali na hora do almoço, ele toma um café muito reforçado de manhã e come uma janta muito boa. Mas eles não almoçam, eles comem uma porcaria aqui e ali. Mas quando almoça, o almoço geralmente não é ao meio-dia, igual é no Brasil. Ele acontece, tipo, às 2 horas da tarde. Vamos supor, Natal, quando tem almoço de Natal na casa dos familiares. Eles não sentam pra comer ao meio-dia, eles sentam pra comer, tipo, 2, 3 horas da tarde. E também, horário de almoço nas companhias americanas aqui não é 2 horas, igual é no Brasil. Não sei se ainda são 2 horas no Brasil, mas aqui é meia hora. Olhe lá ainda. Comer pizza com garfo e faca. Esse é estranho, já aconteceu comigo quando eu levei a minha ex-esposa pro Brasil. E a gente foi numa pizzaria, e tava todo mundo comendo pizza com garfo e faca. Só que ela ficou olhando pra mim como... Tipo aquela cena do Uma Linda Mulher, quando a Julia Roberts tá no restaurante, ela não sabe usar os garfos, né, porque é um jantar francês. Foi bem isso, sabe? Tinha o garfo e faca, todo mundo comendo com garfo e faca, ela com um pedaço de pizza no prato e ela olhando pra minha cara. Porque o americano come pizza com a mão. Pega a pizza, dobra, come igual um sanduíche. E... E depois eu expliquei pra ela como funcionava, e ela entendeu. Mas mesmo assim ela comeu com a mão. O americano tem essa mania de ficar relando na comida, né? De tocar na comida e... sei lá. E falando em ficar tocando na comida, um outro costume americano, que brasileiro provavelmente deve achar que é porquice, né? É... comer o sanduíche sem usar o papel toalha. O papel toalha não, o guardanapo. O americano não usa guardanapo pra comer o sanduíche. Ele pega o sanduíche com a mão, com os dedos todos sujos de... Verme? De verme não, de germe. E come. Com a mão. E daí ele pega o guardanapo pra limpar a boca. Interessante, né? No Brasil a gente usa o guardanapo pra pegar a comida. A gente não toca na comida, né? O brasileiro não tem essa mania de tocar a comida. A minha filha, eu já desisti, já. Ela é pior que o mogli. Até ela fala que ela é o mogli já. Porque eu coloco comida pra ela. Até arroz se eu colocar, o primeiro instinto dela é comer com a mão. Brigo com ela? Brigo. Ela me ouve? Não. Come com a mão. Ainda. Todos os dias. Mas eu brigo. Tô tentando. Se preocupar com a aparência. Acho que esse deve ser o número 10. Mas eu não sei. Todo mundo sabe que o americano tá cagando e andando pra aparência, né? O americano põe pijama, sai na rua de pijama e tá tudo ótimo. Coloca o cabelo pra cima de qualquer jeito. Metade da cara com maquiagem, metade sem. Metade das nádegas saindo pra fora da cara. Vai, vai pra Walmart assim mesmo. Então, o americano não liga pra aparência. Mas, isso daí todo mundo já sabe, né? Não é novidade pra ninguém. E o último, né? Porque eu falei que ia ser 10, acabou sendo 11. Acho que tá no 12 já. Ele é um pouco mais interessante. O brasileiro, ele associa o sinônimo, a palavra público, com a palavra gratuito. Por isso que eu sempre vejo as pessoas, e agora eu entendo, porque eu vejo as pessoas falando Ué, mas não tem hospital público aí? Não tem escola pública aí? Não tem isso? Não tem aquilo público aí? Tem, mas é pago. Então, público aqui, significa que dá acesso a uma população maior. Mas não significa que é gratuito. Público não é gratuito. É pago, tá? Então, foi isso aí, galera. Acho que foi 10, ou 11, ou 12 curiosidades sobre os americanos, que provavelmente vai assustar alguns brasileiros. Se você sabe de mais alguma curiosidade que eu não falei aqui, coloca nos comentários abaixo. Se você se surpreendeu com alguma das curiosidades que eu coloquei aqui, coloca nos comentários abaixo. Vamos começar uma discussão. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e tchau!